Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Iniciemos a nossa santa missa cantando Vem Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Senhor, vem salvar Teu povo Das trevas da escravidão Só Tu és nossa esperança És nossa libertação Vem Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar com muita fé, como sempre E temos aqui um sacerdote que está fazendo hoje 25 anos de sacerdócio Ele vai se apresentar É com muita alegria e gratidão que aqui eu estou Eu sou padre Laurindo, da Ordem dos Padres Camiliano Trabalho em São Paulo, na Vila Pompeia E sou capelão do Hospital São Camilo do Ipiranga Então eu estou agradecendo a Deus, Nossa Senhora Pedindo as bênçãos para que nós possamos Perseverar cada vez mais no serviço ao reino E da maneira especial aos doentes Hoje também agradeço o ano camiliano que aconteceu neste ano Que foi com muito êxito para nós E que será encerrado agora no dia 8 no Santuário São Camilo do Rio de Janeiro Muito obrigado Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos comunica Vamos pedir perdão de nossos pecados Cantando, nos purificando Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que vieste chamar Os pecadores, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Deus Todo-Piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós E a vossa salvação E a vossa salvação nos liberte Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Deus Dentro de pouco tempo Não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro E os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor E os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro E sucumbiram todos os malfeitores precoces Os que faziam os outros pecar por palavras E armavam ciladas ao juiz à porta da cidade E atacavam o justo com palavras falsas Isto diz o Senhor à casa de Jacó Ele que libertou Abraão Agora, Jacó não mais terá que envergonhar-se Nem seu rosto terá que enrubecer Quando contemplarem as obras de minhas mãos Hão de honrar meu nome no meio do povo Honrarão o Santo de Jacó E temerão o Deus de Israel Os homens de espírito inconstante Conseguirão sabedoria E os maldizentes concordarão em aprender Palavra do Senhor O Senhor é minha luz e salvação 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 O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu temerei O Senhor é minha luz e salvação Ao Senhor Eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a sua suavidade no Senhor O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade E ele há de iluminar os olhos dos seus servos Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, partindo Jesus Dois cegos o seguiram gritando Tende piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam Sim, Senhor Então Jesus tocou nos olhos deles Dizendo Faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente Tomai cuidado Para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram E espalharam Sua fama Por toda aquela região Palavras da salvação Glória a vossa Glória a vossa Pais hospitais de São Paulo E hoje Jesus está curando Dois cegos Esta missa de sexta-feira Nós sempre rezamos E vamos rezar hoje também Pela cura dos enfermos O tempo do advento É um tempo de esperança E o profeta Isaías É muito lido no tempo do advento Exatamente animando a nossa esperança E hoje Como é que o profeta Isaías Ele nos fala da esperança Através do jardim E através do deserto Tudo começou no jardim do paraíso Mas Adão com seu pecado Adão e Eva Transformaram O jardim Num grande deserto E Jesus Vai transformar Todo o deserto Em jardim Ele mesmo No jardim Das oliveiras Ele vai Morrer nesse jardim Melhor Vai ser ressuscitado E colocado Também num jardim E quando ele apareceu A Maria Madalena Ela disse Eu pensei que você era O jardineiro E de fato é Jesus é Jardineiro Ele veio Transformar O deserto Aquilo que foi destruído Aquilo que secou Aquilo que não tem condições de vida Veio nos trazer e recuperar O paraíso O jardim Isso é tão profundo nas sagradas escrituras Porque esse jardim Porque esse jardim É exatamente o evangelho Melhor ainda É o reino de Deus Que Jesus nos veio trazer Trazendo-nos saúde Trazendo-nos perdão Trazendo-nos A misericórdia do Pai Trazendo-nos o amor ao próximo Tudo isso é o jardim Tudo isso torna a nossa vida mais bela Torna o mundo habitável É bem verdade Irmãos e irmãs Que desde o Antigo Testamento Como nós ouvimos Os surdos Disse o profeta Vão ouvir Isso é o jardim A cura É vida Jesus Passou a vida dele Curando E cura até hoje Por quê? Porque ele veio trazer vida E porque a cura É um sinal da fé E é um sinal de que o reino de Deus chegou E é a nossa ressurreição Quem é curado Está mais ressuscitado Quem é curado Tem mais vida Isso tudo Tem um significado muito grande Jesus nem é médico Nem é curandeiro Mas ele trouxe vida E para doenças extraordinárias no tempo Não é muito fácil Um surdo ouvir Não é muito fácil Um cego ver Não é muito fácil Um pobre sobreviver Mas Jesus Aliás A primeira leitura Estava prometendo isso E de fato Jesus cumpriu Essas promessas Do profeta Mas ainda A primeira leitura diz Os que acham Que tudo podem Que tem muito poder Estão enganados Os pré-potentes Vão cair E Nossa Senhora Rezou no Magnificat Os poderosos Cairão de seus tronos Por quê? Porque esses poderosos Deveriam Cultivar o jardim Mas Estão destruindo O jardim De Deus Agora mesmo Lá na Espanha Toda essa reunião Sobre o futuro Da vida Na terra O cuidado Com a Amazônia O cuidado Com o futuro Dos bisnetos De vocês É isso Que Jesus Veio trazer Vamos Plantar árvores Vamos salvar Esse deserto Mas também É verdade Irmãos e irmãs Que nós temos Um deserto Interior Quando a fé É fraca Quando a gente Não consegue Rezar Quando a gente Não perdoa Quando a gente Conserva mágoas Isso é um deserto Muito ruim Dentro de nós Então o jardim Tem que acontecer Também dentro Dentro de nós E claro Que a fé É claro Que a graça De Deus Vai transformando O jardim Do nosso interior O deserto Do nosso interior Num jardim Bonito Chegamos daí No evangelho A cura De dois cegos É admirável A fé Destes cegos Eles gritam Nós não precisamos Gritar Porque Deus Não é surdo Para nos ouvir Mas gritar É um clamor Do coração Gritar Significa Eu tenho fé Eu clamo Eu peço Eu creio Que Deus Tem o poder De me curar Isso que para nós Significa Gritar Isto é Rezar Com intensidade Aí Nós vamos Conseguir os milagres E as graças E as curas Gritavam Mas o que Que gritavam Gritavam pela misericórdia Tem de piedade De nós Senhor Isso é humildade Dizer Senhor Tem de piedade É uma humildade Muito grande Mas também É fé Muito grande Porque Estavam acreditando No poder De Jesus Mas também Na sua Misericórdia E Jesus Então Cura Os cegos E diz Para eles Foi a fé De vocês Que os curou A fé Tem esse poder De transportar Montanhas Que significa Então Sermos Curados Aqui no santuário Mora Aqui no convento O padre Domingos Sávio Ele teve Um dos câncer Mais E agressivos Que existe No mundo E foi curado Ontem Ele pregou Um retiro Para nós Padres Preparando o Natal E ele nos Contou Como Através De Nossa Senhora Foi curado Deste câncer E então Quando a fé Até o câncer É derrotado Até o diabo É derrotado Até o pecado É derrotado Porque a fé É uma grande Vitória Tem de piedade De nós Senhor E se tivermos Essa fé E perseverar Na fé Mesmo que ainda Não fomos curados Mas seremos Mas seremos Ou se não formos A nossa paciência Não perder a fé Mesmo na cruz Do sofrimento Isso também É uma grande Cura De não Permanecermos Decepcionados Com Deus E de não Reclamarmos E de aceitarmos A fragilidade Da doença Isto É também Uma grande Cura Espiritual Que bonito Jesus A luz Do mundo Veio trazer A luz Aos nossos Olhos E a luz Dos nossos Olhos É a nossa fé Então Se encontra A luz De Jesus E a luz Da nossa fé Mas é bem Verdade Que eu Tenho Minhas Cegueiras Que vocês Enxergam Mas eu não Enxergo Tenho Cegueiras E vocês Têm Também Então vamos Pedir a cura Dessas outras Cegueiras Cegueira É eu Não olhar Para uma Pessoa Que me Ofendeu Sou cego Cegueira É não Fazer Nada Por um Doente E nada Por um Pobre É cegueira Cegueira É não Compreender A fragilidade Do irmão Isso é Cegueira 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 É não Perceber Que muitas Coisas Que nós Achamos Modernidade São pecados Então Cura Cura-nos Senhor Das cegueiras Psicológicas Das cegueiras Sociais E das cegueiras Espirituais Vocês muitas Vezes Vem falar Para o Bispo Olha o Nosso Padre Assim Assim Assado Ele Não está Enxergando A sua Cegueira Como É o Bispo Posso Não Enxergar E Vocês Enxergam A cegueira Dos nossos Pastores Por isso Cura-nos Senhor Dessas Cegueiras Tão Ruins Que Eu Sou capaz De ter Um olhar De cobiça Arregalo Os olhos Mas Cego Cego Pelo Dinheiro Cego Pela Fama Cego Pelos Prazeres Da carne Há Muita Cegueira Muita Cegueira E a Cegueira Da inveja E a Cegueira Do ciúme E assim Vai Mas Tem Muita Cura Para Essas Cegueiras A Própria Palavra De Deus Porém Uma escola Boa Uma boa Educação Ajuda A todos Nós sermos Curados De nossas Cegueiras Quando a escola É boa Uma boa Amizade Pode Tirar As nossas Cegueiras Um perdão Tira Tira Nossas Cegueiras Porque a Pessoa Que eu Odiava Se transformou Em meu Irmão Em minha Irmã O perdão Cura Cegueiras Mas Principalmente A oração A oração É o colírio Dos nossos Olhos E na oração Deus nos mostra Muitas Cegueiras Que a gente Precisa Então Buscar a cura E pedir a cura E assim Irmãos e irmãs Este evangelho Nos ajuda muito Também Nesta missa Onde Foram curados Estes cegos De nós Aqui Também Hoje Termos A cura Do nosso Coração Da nossa Alma Do nosso Corpo Porque Porque se Tivermos Fé A cura Vai acontecer E a Alegria Da cura É o nosso Jardim Florido Abençoado Saudável Amém Convido a todos Ficarmos de pé Irmãos e irmãs Para As nossas Preces Une Senhor O vosso Povo Em torno Do vosso Filho Jesus Conservai-nos Na luz Da vossa Misericórdia E ajudai-nos A corresponder Com o vosso Amor Nós Vos Rogamos Senhor Escutai A nossa Prece Todos Senhor Escutai A nossa Prece Ajudai Senhor Todos os Ministros Da vossa Igreja Para que Possam Apacentar Com Dedicação E Generosidade O vosso Povo E sejam Verdadeiros Discípulos Missionários Do vosso Reino Nós Vos Rogamos Senhor Escutai A nossa Prece Fazei Fazei Nascer Senhor Em Nossas Comunidades E em Nossas Famílias Mensageiros Autênticos Do Evangelho Para que Ele Seja Anunciado A todos Os Povos E a Cada Coração Nós Vos Rogamos Senhor Escutai A Nossa Prece Abre Ó Deus Os Nossos Olhos Com A Vossa Misericórdia Para que Sejamos Capazes De Enxergar A Imensidão Do Vosso Amor E Da Vossa Bondade Nós Vos Rogamos Senhor Escutai A Nossa Prece Pai Santo Ajudai Nos Ver Jesus No Rosto De Nossos Irmãos Isto Vos Pedimos Na Unidade Do Espírito Santo Amém Pão e Vio Apresentamos Com Louvor E Pedimos O Teu Reino Vem Senhor Pão e Vinho Apresentamos Com Louvor E Pedimos O Teu Reino Vem Senhor Pão e Vinho Repartidos Entre Vem O teu reino vem, Senhor, ao me vir apresentar-nos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Eis aqui a nossa luta dia a dia, pra ganhar com o trabalho o nosso pão, mas tu és o alimento da alegria, que dos pobres fortalece o coração. Pão e vinho apresentar-nos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor, ao me vir apresentar-nos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em suas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade, nossas humildes preces e oferendas. Como não podemos invocar nossos méritos, venha em nosso socorro, vossa misericórdia, e curai-nos de nossas cegueiras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, revestido da nossa fragilidade. Ele veio a primeira vez, nascendo em Belém, para realizar seu eterno plano de amor, abrir-nos o caminho da salvação, revestido de sua glória. Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude bens prometidos, que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclama a Vossa glória, usana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem, em nome do Senhor, usana nas alturas. Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nós, oferenda ao vosso Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e odeu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa porta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Passei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os nossos parentes falecidos, meus pais, os falecidos de cada um de nós, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com Santos Apóstolo, Nossa Senhora Aparecida e São Camilo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Obrigado. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Estamos aqui com o Padre Camiliano, 25 anos. Vamos rezar esse Pai Nosso pelas vocações, mas também pela saúde dos doentes. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Hoje, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, da cegueira do pecado, protegidos de todos os perigos, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos, vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Tua fé te curou. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Juntos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, Vem salvar teu povo. Deus conosco, Emmanuel, Neste pão, o mundo novo, Que é teu povo, Deus fiel. Vem, Senhor, Vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel, Neste pão, o mundo novo, Que é teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, Que canteiros de paz vão regar, Também vidas sem luz de horizontes, Na luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, Vem salvar teu povo, Vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel, Neste pão, o mundo novo, Que é teu povo, Deus fiel. Vem, Senhor, Vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel, Neste pão, o mundo novo, Que é teu povo, Deus fiel. Graças e louvores cedem a todo momento, Graças e louvores cedem a todo momento, Graças e louvores cedem a todo momento, Como eu falei, Nesta missa nós temos este momento, Da oração pela cura dos enfermos, Quem quiser fechar os seus olhos, Colocar a sua mão no coração, E receber a cura como esses dois cegos de hoje, Pai amado, Mandaste teu Filho Jesus, No seu sangue somos curados, Nas suas chagas, Pai, Somos curados, Teu Filho Jesus, Teve tanta compaixão dos doentes, E os curou mediante a fé, Te pedimos, Pai, A graça da fé, Para também nós sermos curados, De tantas doenças, Sim, Pai amado, Tu conheces, A nossa ferida, A nossa dor, Nós as colocamos, Aos teus pés, Pedindo hoje, Pelos méritos, De nosso Senhor Jesus Cristo, Sua morte e ressurreição, Pelos méritos, De Maria Santíssima e dos santos, Pela intercessão das almas do purgatório, Esta graça, De sermos curados, Para que se manifeste, O teu reino, Sim, Pai, Curai-nos, E nós seremos missionários curados, Curai-nos, Pai, Para que a ressurreição de Jesus brilhe em todo o nosso ser, E dai a todos os doentes a esperança da cura, Mas também a paciência e a perseverança na oração, Todo doente, Todo doente, ó Pai, É um grande missionário, Que ajuda teu filho Jesus, Salvar o mundo, Obrigado, Senhor, Porque todo sofrimento humano também é salvífico, Louvado seja, Senhor, por esta graça, Doentes missionários pela dor, Pedimos o teu Espírito Santo, ó Pai, Sobre os médicos, Enfermeiros, Bombeiros, Todas as pessoas que atendem a vida, Na estrada, em casa, em qualquer lugar, E te pedimos Que no Brasil Tenhamos mais respeito pelos hospitais, Pela Mãe Terra, Que nos dá Tantas ervas Para a nossa cura, Bendito seja, Senhor, Queremos hoje, Pai, também te agradecer, Por tantas pessoas que cuidam dos doentes, Queremos te agradecer, Pelos que visitam os hospitais, E queremos te agradecer, Por todos os que hoje, Aqui ou em casa, Tenham a esperança da cura, Ou recebem a cura, Pela tua misericórdia e tua sabedoria, E providência, Dai a todo Senhor, Paz, Paz, Muita paz, Luz, Luz, Muita luz, Cada um de nós, Nos sintamos, Melhor, 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 Bem melhor, Louvado seja, Senhor, Pela fé, Que cura, Amém. Vamos manifestar a nossa gratidão, Agora com a salva de palmas, Bem bonita, O nosso Deus, Bem bonita, E cantando, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, O meu Senhor, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, Eu louvarei, O meu Senhor, Oremos, alimentados pelo pão espiritual Nós vos suplicamos, ó Deus Que a participação nesta Eucaristia Nos ensine a julgar com sabedoria Os valores terrenos E colocar nossa esperança nos bens eternos Por Cristo nosso Senhor O nosso Padre Jubilar, não é Padre Laurindo Vai nos consagrar a Nossa Senhora Consagração a Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia Prostrado a Vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a Vossa devoção Consagro-vos o meu coração Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de Vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de Vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com a Vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Dai-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora apareceu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Uma boa noite Vamos sair do santuário, missionários Digam comigo, vim aqui para rezar Vim aqui para rezar Saio daqui para evangelizar Saio daqui para evangelizar E o nosso Padre Laurindo merece a salva de palmas E um parabéns Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de... Viva Padre Laurindo Viva todos os aniversariantes Viva a nossa vida Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Da sepa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria Maria de Maria E sepa brotou a flor